Oh minha gente, como é que é pessoal? Então é o seguinte, estou a fazer o vídeo porque muita gente vem ter comigo, porque precisa de ajuda com a Assetto Corsa, porque o jogo não está nada bom, porque o Force Seedback é uma grande treta, e o LFS é que é bom, e o Need Force Speed é que é bom, porque aquilo tem bem boa Force Seedback. O que acontece é que a maior parte das pessoas, tipo, é plug and play e Assetto Corsa já evoluiu tanto, já é um jogo mais antigo, já é um jogo de 2014, já evoluiu tanto que hoje em dia já tem excelentes Force Seedbacks, já tem excelentes gráficos, a malta não sabe é configurar isso, e então hoje vou-vos aqui dar uma pequena ajuda, porque lá está, faço isto muitas vezes, então decidi fazer um vídeo geral que assim vocês todos veem, pronto, e não tenho que estar sempre a reter-me. Então é o seguinte, em primeiro lugar, pronto, vocês ao instalarem o Assetto Corsa, pronto, tem aqui, ganham este Launcher. Nós deixamos de usar este Launcher, esta maneira de entrar no jogo, e começamos a usar um novo, que é este do Content Manager, procurando por Content Manager, tipo Assetto Corsa, por aqui, basta fazer scroll até cá abaixo, pronto, e fazer aqui download de uma maneira ou de outra, pronto, eu não vou fazer aqui o download, porque já o tenho instalado, mas mostro-vos todos os passos, então deixo os links todos aí na descrição, para vocês verem. Pronto, como viram, o fecheiro que ele vai sacar vai ser este Latest Zip, se não tiverem o WinRard, como eu tenho, o Windows 10 também já tem o WinZip, portanto o 7-Zip, como veem cá este fecheiro Content Manager, este fecheiro eu posso arrastá-lo para aqui, ao ambiente de trabalho, e a partir de agora isto vai ser sempre o vosso Assetto Corsa, porque como vos vou mostrar agora, eu já tenho este fecheiro aqui nos links, isso vou cá, como vos vou mostrar, está aqui, isto é o Assetto Corsa neste momento, se eu vier aqui em cima, temos aqui diferentes opções, Drive, Laptimes, Results, portanto, dois de vocês também exploram e veem o que é que é, eu também vou tentar ser um mais brando, para não vos estarem aqui a massacrar muito. Vindo aqui ao Drive, lá está, como diz, conduzir, tem aqui Single Player, tem os Challenge, as opções que é aqueles originais do jogo, tem aqui a versão Online, que é quando querem jogar Online, vem aqui, tem aqui as diferentes listas de servidores, tem aqui os diferentes servidores, tipo, carrega aqui, pode carregar, boa, agora para me ajudar, começa a me dar erros, boa, muito obrigado, muito obrigado Content Manager, aqui Online, carregamos aqui num server qualquer, tenho aqui uma opção, em que temos aqui estas opções cá em cima, estas opções servem para se queres que esse servidor apareça ou não, ou seja, eu não quero que apareçam servidores que tenham Booking, então meto cá o risco, eu não quero que apareçam servidores vazios, então meto cá o risco no Empty, e por aí fora. Aqui um dos mais importantes, ou os mais importantes, serão estes dois, Password e Missing, que Password é, se vocês estiverem com os vossos amigos, em servidores que têm Password, que é para vocês estarem privados, jogarem sozinhos, têm que ter atenção a ter isto ligado. Outra é, neste momento, que a meu ver é a mais importante, que é neste momento eu só tenho servidores, ou qualquer servidor que eu carregue, este aqui do lado direito aparece o que é que está acontecendo neste servidor, está lá a pista, o carro, eu aqui posso escolher o carro que eu quero, que eu quero levar, e aqui em baixo só aparecem as pessoas, os users que estão ligados. E depois temos aqui várias opções, tipo o Join, que é para me ligar, fazer Invite, se quiserem, querem mandar para os vossos amigos um link, carregam aqui e mandem-lhes o link, tipo, faço assim Invite, ele fica copiado, e depois é só fazer Paste. Podem pôr nos Favoritos, que depois vão ter aqui esta opção, Favoritos aqui em cima. E isto tudo para dizer, pronto, e todos os servidores que me estão a aparecer aqui neste momento, eu tenho organizado aqui por Drivers, ou seja, quantas mais pessoas estão ligadas no server, o server está cá em cima, está organizado por alguma quantidade de pilotos. Se eu carregar aqui no Missing, vão-me aparecer servidores com estes triângulos aqui laranja. O que é que isto quer dizer? É coisas que eu não tenho. Se eu carregar aqui, como veem, está tudo aqui Missing. Error. Eu não tenho estes carros, eu não tenho esta pista. Há servidores que já têm tipo uns links aqui nos nomes, ou aqui em cima no nome do server, ou mesmo aqui no nome do server, tem uns links para vocês sacarem. Por exemplo, passo aqui a publicidade... Ah, então antes, já agora podem ver aqui do eixo do online, vim aqui à lupa, porque eu já conheço o server, por exemplo, que é aqui os Tugas do Aço, que é a malta aqui Tuga. Se eu era aqui, como podem ver pelos links, track, que regam aqui, vão sacar a pista, que regam aqui cars e sacam os carros. Por exemplo, no meu caso, estão-me a faltar estes carros todos. Eu tenho estes, porque me aparecem, aqui é branco e posso escolher. Mas eu não tenho estes que estão a cinzentos. Então, tenho de vir aqui e sacar nos cars. Pronto, e depois é só sacar. E depois já vos explico como instalar e assim. Pronto. Posto isto, já tem Content Manager. Tendo um Content Manager, vamos passar aqui a duas coisas. Em que se chama o Custom Shaders Patch, que é este aqui, vim aqui a Settings, cá acima, e como viram, vim aqui. A mim já me aparece assim, mas eu vou pôr como se fosse vocês. Ou seja, a primeira vez que cá vierem, vão ter isto. Ou se não estiverem aqui, dizer que está a Missing, vão ter que os sacar. Sacar, pronto, a mesma história. Tudo aqui no Accenture Corsa é simples, porque dá para fazer isto. Vim aqui, Custom Shaders Patch, Accenture Corsa, pronto, install. Se calhar o install não é preciso. Custom Shaders Patch, Accenture Corsa. Ok, como vêm, Accenture Corsa. Vêm aqui, podem experimentar aqui a última versão, ou a versão recomendada. Portanto, dá porque hoje dentro do jogo dá para escolher. Fazem aqui, guardar fecheiro. Pronto, ele guarda-vos o fecheiro. Como viram o nome, Light Spatch. Isso veio aqui aos meus downloads, também tenho lá cá. Light Spatch. E, para instalar, podem fazer assim. Agarram nestes fecheiros. Tudo o que secarem, carros e pistas, não sei o que mais, agarram nestes fecheiros e largam aqui num sítio qualquer. Tipo, não me pediu estar aqui nesta parte, até podia estar aqui no Drive. Em que se reparar, isto aqui em cima vai ficar verde. Ao agarrar neste verde, está aqui. Vêm aqui um Shaders Patch. Pretendes instalar? Sim, pretendo instalar. Uma. Ele vai fazer aqui a instalação. Ok. Está instalado. Podem aqui fazer Remove, para ficar aqui isto limpinho. Se eu vier cá, como veem, está instalado. É assim, lá está, mais uma vez. Podem depois explorar tudo o que há para aqui, destas definições. Eu vou deixar ainda um link, que depois basta fazer Save and Apply. Eu até vos posso mostrar como é que funciona. Que eu faço aqui Save. Vamos aqui fazer Save de Professor, Legal, Setup ou Settings. E agora consigo fazer Share. Vamos ver. Share. Ok. Everything ok? Yes. Boa. Então agora não me pede o Share. Deixa eu ver se ficou aqui o link. Ok. Não. Isto é o Roo. Ah, ok. Foi o Share. Ok. É este link. Este link que eu estou expondo na descrição. Como veem, ou vocês abrirem. Eu vou vos mandar este link. Para abrir isto assim. Add Shaders Patch e é só fazer Apply and Save. Se fizerem Apply and Save, vão ficar logo aqui com as minhas configurações. Que tenha um PC um pouco mais antigo, ou um PC mais recente. Vai ficar fixe. Vêem que sim. Porque eu fiz aqui... Fiz aqui algumas alterações. Para ficar melhor. Para o jogo ficar mais fluido. Para ficar mais rápido. Apesar de poder jogar quase tudo no máximo. Pronto. Shaders Patch. Estamos despachados. É como vos digo. É só instalar isto. E pronto. Que vão notar. Já há carros hoje em dia. Já há carros e pistas. Que obrigam a ter Shaders Patch. Porque Shaders Patch é o quê? No fundo é gráficos. Para o jogo. É novas texturas. É assim. Outra coisa que também vão precisar. Vai ser o Sol. O que é que é o Sol? O Sol serve para o dia e noite. Já devem ter visto aí vídeos de malta que já andaram à chuva. A versão da chuva é paga. É que tem que ser por Patreon. Mas aqui este solo que eu vos estou a dizer não é nada pago. Também tem aqui manuais. Tal como podem ver. Actually Rain F.C. is in development. E que é pago e que não traz. Mas isto é para poderem jogar à noite. Para ter mau tempo. Para ter trovoada. Para ter nublado. O tempo nublado. E isso tudo. A mesma situação. Fazem download. Ao fazer esse download. Eu claro que está. Como já fiz. Vão ter aqui este RAR. Só que este RAR é aqui um importante. Este já tem que ser instalado. Como eu digo à maneira antiga. Ou seja. Porquê? Porque tem pastas dentro de pastas. Então vão ter que abrir aqui o sol. Vir aos mods. Vir ao sol 2.2. E agora estas pastas aqui. Este apps. Contents. Extensions. É que tem que ir. À pasta do jogo. No meu caso. Disco sim. Program Files. Steam. Steam Maps. Common. Aceto Corsa. Ok. Aqui na pasta do Aceto Corsa. Como podem ver. Temos também uma pasta apps. Também uma pasta content. Também uma pasta extension. Então é agarrar nestes. E arrastá-los cá para cima. Ou copy paste. Também podem fazer. Ele agora vai fazer. Vai estar aqui a movimentá-los. Ok. Replace. Ou overwrite. Ele faz aqui a substituição dos fecheiros. Pronto. Podem fechar então tudo. Podem fechar então tudo. Que ele ficou instalado. Aconselho. Sempre que instalam assim. Estas coisas importantes. Tipo tanto o Sol. Eu sei das peças que nem tanto. Mas por exemplo o Sol. Aconselho. Fechar aqui o Content Manager. E voltar a abrir. Que ajuda. Sempre que tenham algum problema. Tipo. Eu acabei de instalar o carro. E o carro ainda não me aparece aqui nos servidores. Muitas vezes. É o que o Content Manager. Que ainda não assumiu. E então o que eu aconselho. É fechar e voltar a abrir. O Sol. Não tem configuração nenhuma. Bastou instalá-lo. Se podem se quiserem. Se quiserem. Vir aqui. Então como eu vim. Settings. Asserta o Corsa. Vir aqui às aplicações. E vão ter aqui. Vão aparecer aqui novas. Vai ser este Sol Config. E o Sol Weather App. E ainda é o Custom Weather. Em que estas aplicações. É daquelas que aparecem do lado direito. Quando estamos a jogar. Porque dá para estar a mudar o tempo. Estar a mudar o tempo. Meteorológico. Em tempo real. Ou seja. Aqui no Drive. Temos. Se viermos aqui a Single. Eu posso pôr aqui a qualquer hora. Certo. E eu então vou pôr aqui. Às 10 da noite. Mas depois enquanto estou a jogar. Epá. Mas agora queria jogar durante o dia. Se escusam estar a sair do jogo. E voltar a entrar. Basta andar com ele. Dentro do jogo. Porque depois eu também já mostro. No lado direito. Podem andar com o tempo. À frente e para trás. Mas. Não tem aqui. Assim. Mais nada de configuração. Aqui no Weather. Podem. 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 Podem escolhê-lo. Podem ver. Tem aqui. Os diferentes. Diferentes tempos. Estar o céu mais limpo. Estar com o Númer. Estar novelado. Estar com o Novoeiro. Tem aqui. Várias opções. Pronto. Resumindo. Temos. Contact Manager. Temos Shaders Patch. Temos o Sol. Ok. Assim de extras. O que podem instalar. Serão umas aplicações. Mas isso eu posso fazer. Outro vídeo. Que são as aplicações. Como eu tinha aqui. Mostrei. Nos settings. Apps. São por exemplo. O Helicorsa. Que é um radar. Para termos à volta do carro. É um site. Que é manómetros diferentes. O Asseto Corsa. Tem muito isso. Podem mexer à vontade. No que está a aparecer no ecrã. Mas posso. Também posso mostrar isso. Ou. Noutro vídeo. Se quiserem. Pronto. Temos o Shaders Patch. Temos o Sol. Em relação. Aqui a gráficos. Aí. Já. Já vos deixo. Ao critério de cada um. Tentem sempre. Andar aqui nos 60 frames por segundo. Se quiserem. Também posso fazer um vídeo aqui. A dar uma. Uma explicação melhor. Mas. Ahm. Tentem sempre andar aqui a 60 frames por segundo. Desligam aqui o Vertical Sync. Porque o Vertical Sync. Vai vos bloquear ali. Os Earths do vosso ecrã. O ideal é sempre. Ir aqui a resolução. E pôr o máximo do vosso ecrã. No meu caso é 75. Mas eu prefiro andar aqui nos 60. Porque há carros e pistas. Um pouco mais pesados. Mas. É desligar o Vertical Sync. E ver. E ver quantos frames é que faz. Fazem aqui o benchmark. Isto faz um teste. E veem quantos frames é que faz. Se fizer menos 60. Andem aqui a tirar coisas. Ou seja. Aqui em vez de ter a 4 vezes. Ponham-me no 2. Ou no off. Vão reduzindo assim. Pouco a pouco. Até ter os 60. Mas como digo. Se quiser eu posso fazer um vídeo mais aprofundado. Sobre isso. Para não melhorar muito mais. Em relação a. Então a. Na minha opinião agora. A cereja no topo do bolo. É a 4Seedback. Em relação a 4Seedback. Vem aqui então. Assetto Corsa Controls. Settings. Que vai abrir então aqui os settings. E como já repararam. Temos aqui várias coisas. Que é os settings do Content Manager. Os settings do Assetto Corsa. E os settings do Shaders Patch. Chegamos aos settings agora do Assetto Corsa. Dos controlos. E vai ter aqui os eixos. Eu de momento estou a usar um TGT. Mas com pedais e caixa de G25. Mas lá está. Isto tanto vai para um G25. Como bem que eu usava. Como até um TGT. Ou até mesmo um Fnatec. Os sets que eu criei. Tentei fazer muito standard. Para abranger tudo. Então aqui. Degrees. Vocês metem o ângulo do vosso volante. Os graus do vosso volante. Que normalmente. Normalmente é os 900 graus. Ou se for aquele meu caso. Também é 1080. Eu acho que vou aqui um bocadinho 1030. Mesmo o próprio. Fisicamente. O volante faz aqui um travão. Botões. Põe ao vosso critério. Mudança para a frente. Mudança para trás. Mexer nos turbos. E não sei o que mais. Aqui em System. Este eu aconselho muito. Que é muito importante. Teleport to Pits. Um botão qualquer. Se fizerem aqui. É no teclado. Aqui deste controle mais. E se fizerem aqui à frente. É no volante. Em que. Imaginem quando caem no mapa. Ou quando. Vão nos drifts. E viram-se ao contrário. E vem malta de frente. Tipo. Carregam neste botão. E automaticamente saltam para as boxes. Não tem que estar a parar o carro. Para carregar no ESC. Para fazer back to pits. Tipo. Carregam neste botão. E estão nas pits automaticamente. Agora sim. O mais importante. Aqui no force feedback. Como podem ver. Tem aqui assim. Algumas configurações. Eu gosto de fazer. Que é. Tenho o ganho no jogo. A 100%. Que é para me dar todo o input. Para o volante. Há malta que faz ao contrário. Que me tem o ganho aqui. No jogo. Um bocadinho mais baixo. E depois. No painel de controle. É que o tem mais alto. Eu gosto de fazer. Eu prefiro fazer assim. Aqui no jogo. Tenho. Que assim. O jogo dá-me todos os inputs. Que ele consegue. E depois aqui. No painel de controle. Como podem ver. Ver o ganho. Eu tenho aqui a 75. Já estou a achar um bocadinho muito. Também quero experimentar a 70. E a mesmo a 65. Mas. É assim. Tanto aqui. Como no G25. Lá está no Logitech. Que é malta que tem G29. Não precisa de andar aqui. Com estas preocupações. O G29. Depois não tem estas. Estas semissões. Como podem ver. A diferença. Tanto no G25. Ou no G27. No Logitech. Para um Trusset Master. Usa aqui esta 104. Porque quero lhe dar mais um bocadinho. Porque o volante. Realmente. O G25 e o G27. É pá. Tem. Precisam ali. De um bocado mais de força. Mais de input. Mas aqui. Os Trusset Master. Não. Como já tenho muita força. Pá. Até já tenho que tirar. Já acho demasiado. Já é um volante muito rijo. E eu gosto. Lá está. Do volante ser levezinho. E rápido. Como na realidade. Ter o mais real possível. Pronto. Como podem ver. Então aqui. As minhas configs. Tenho isto assim. No painel de controle. Aqui no jogo. Tenho então. Ganho a 100. Aqui. Aconselho usar a 0. Tanto o filtro. Como o minimum force. Minimum force. É ali no centro do volante. Pá. Parece que lhe dá tipo. Um lag. Ao volante. Tipo. Tu queres puxar o volante rápido. E ele dá-lhe ali um travão. E então usa 0. Efeitos. Pá. Deixo ao vosso critério. Pá. Por exemplo. No G25. Eu uso tudo a 0. Porque. Os efeitos a 0. Não quer dizer que estejam desligados. Estando a 0. É só. Não têm extra. Isto é tipo. Extra efeitos. Se tiveres o curve effect a 0. Tu sentes os curves. Sentes os corretores. E sentes os saltos no volante. Se sentes sempre. Mas se tiveres a 20%. Ou a 10%. Já sentes mais qualquer coisinha. Tipo. Já sentes ali um extra. E há malta que até defende usar isto tudo a 0. Eu fui experimentando. E fui custando. Lá está. Sentir os corretores. De sentir um bocado a estrada. Lá está. Nem tanto ao mar. Nem tanto à terra. Mas aí experimentem. Tipo 8 ou 80. Ponham a 0. Epá está assim. Agora ponho a 100. Epá está assim. E então. Joga. Aqui o sleep effect. Eu não gosto muito. Porque é. Quando vais por exemplo em drift. Ou quando o carro vai a escorregar a traseira. Sente o volante a tremer. De um lado e para o outro. E perco um bocado o input do carro. Aqui o hardware lock. Ligo. Porque o hardware lock. É uma cena fixe. Porque. Imaginem. Um formula 1. Só vira. 180 graus para cada lado. Desligado. E então. O teu volante também só vai fazer isso. Vocês apanham um carro. Que em vez de virar. Lá está. Os tais 900 graus. Só vira 540. Se vocês tiverem isto ligado. O vosso volante. Quando chegar aos 540. Trava. Também tranca. Mete ali um travão automático. Enquanto se tiverem isto desligado. O vosso volante vai continuar a rodar. Mas no jogo não. No jogo já chegou aos 540. Acabou. E então. Aconselho a ter isto ligado. Aqui em relação. A outra coisa. Vocês vão ter isto assim desligado. Eu aconselho. Aqui tal. É o tal truque. Digamos. Foi um fecheiro que eu criei. Depois também posso. Mostrar como é que eu criei. Se alguém tiver essa dúvida. Em que aconselho. Então. Ligar aqui o FFB. Post Processing. Vocês vão ter na descrição. Também o link. Deste meu fecheiro. Em que será. Eu tenho aqui. Aqui este fecheiro. Quando o tirarem. Então vou fazer aqui o processo. Que este confesso. Não esqueci de pôr no sítio. Por exemplo. MyLoot100. Copiar. Pronto. Vocês vão fazer. Vão sacar este fecheiro. E vão clicar com este fecheiro aqui. Pronto. MyLoot100. Para porem este fecheiro. É nos meus documentos. Aceto o Corsa. CFG. E basta pô-lo cá. Arrastá-lo para cá. Pronto. Eu agora estava a pedir para substituir. Porque eu fiz copiar. Mas. Mas. Basta arrastá-lo para cá. Quando aqui. Depois no jogo. Num Content Manager. Quando vierem aqui. Assim que vierem aqui. Assim que o ligarem. E escolherem. Isto vai estar em gama. Vocês vão passar para loot. Vai aparecer assim. Vão escolher aqui. Eu tenho aqui vários. Pecandês para experimentar. Mas vocês vão ter aqui. Então o MyLoot100. Em que vos vai aparecer este gráfico. Pronto. Aqui este giroscópio e o efeito. Ainda ando a experimentar. Eu já estive a ler. Há uma malta que aconselha isto. Só para o volante que são direct drive. Ou seja. Volantes caríssimos. Volantes que já não funcionam por correias. Que já são aquelas que não há techs top. Que já são muito topo de gama. Isto no fundo. Aumenta-te a força do volante. E o damping. É como se chegasses aqui ao gain. E pusesses ainda mais um pouco. E ainda ando a experimentar. Sim. Para já. Não aconselho de terem ligado. Porque mesmo eu próprio. Não sei quase. Se poderá. Se poderá estar a fazer bem. Se poderá estar a fazer mal. Mas. Tal assim como está. Pronto. Vamos experimentar. Vamos experimentar o jogo. Vou pôr aqui. Por exemplo. Uma pista. Uma pista oficial. Com sei lá. Um carro oficial. Sei lá. Um NDP2 Drift. Por exemplo. Algo assim. Normal. Agora os loadings. Vão ser assim. Vai ser tudo um pouco diferente. Sempre que vocês. Estas imagens. Por exemplo. Que agora vocês viram. Assim que vocês tirarem um screenshot. Que neste jogo vai ser. É um F8. Se eu carregar agora. Tipo F8. Ele tira-me aqui. Um screenshot. Que é um print screen. Que fique sem isto tudo. E que. Sempre fizerem loading. Vai aparecer esta fotografia. Pronto. Como vêem. Estamos então aqui no jogo. Estou aqui com o rato. Pode tirar tudo. Se viermos aqui. Vou sair das boxes. Este quadradinho aqui. Só sai quando vocês saírem das boxes. Este quadradinho aqui. Tem a ver com a. Quando estão em corrida. E querem virar as boxes. Por causa de pneus. E não sei o que mais. Dá para vir ali e mexer. Eu ao sair aqui das boxes. Como vêem. Ele saiu. Pronto. O que eu estava a falar há pouco. De aquelas aplicações do sol. Vindo aqui à direita. Vocês vão ter aqui estas aplicações todas. Em que então podem. Pôr tudo o que quiserem. Lá está. Eu agora não tenho nada no ecrã. Sim senhor. Então. Até vou fazer de outra maneira. Vou aqui. Um segundo. Vocês têm aqui vários presets. Como podem ver. Do género. Eu quero fazer filmagens. Anda aqui com o 2. Eu quero conduzir. Anda aqui com o 1. Pronto. Vou aqui fazendo o 2. Como podem ver. Eu tenho tudo desligado. Aqui no lado direito. Vai lá. Eu quero. Quero ter um chat ligado. Uma. Liga o chat. Vai para ali. As coisas vão aparecer todas aqui neste canto esquerdo. Mas depois é. Engarram no rato. E podem arrastá-lo para onde vocês quiserem. Eu quero pôr o chat aqui. Ok. E para não. Às vezes acontecer. Agora passei ali o rato. E isto me mudei de todo o sítio. Podem pôr-lhe um pinzinho. Estar aqui onde me trancar. Com uma. Carreguei ali. Não. Por mais que eu tente arrastar com o rato. Ele não sai lá. Ou então acham. O chat está bem grande. Isto aqui ocupa-me imenso. Ok. Põem-me mais pequeno. Ok. Aí que tem estas setinhas. Maior e mais pequeno. Ligar e desligar. É só voltar aqui. Desligo. Já não quero o chat. Às vezes acontece. Por exemplo. O jogo. Queremos estar a falar no Discord. Ou mesmo no TeamSpeak. Dois voltas a desligar. Quero ver tempos. Quero ver. Estar a comparar. Agora não está cá ninguém. Mas. Quero estar a comparar tempos. Ok. Está fixe. Agora quero outra. Quero ver as mudanças. E a velocidade em que vou. Gears. Ok. Agora meto aqui. Pronto. Como podem ver. Tudo a funcionar. Pronto. E. E é isto. No fundo é isto. Experimentem. Agora. Só para terminar. Agora no fim. Uma coisa que então. Que tivemos aqui a ver. Que é. Também o mais importante. É aqui o Force Feedback. O Force Feedback. Vocês podem ligar aqui. Aqueles efeitos que eu falei há pouco. Podem então mexê-los aqui. Os Kerby Effects. Os Road Effects. Dá para mexer aqui. Nos tais efeitos. Chegar aqui. E ver. Uma paz. Como viram. Este volante a tremer. No jogo. O meu também. Também tremeu. Lá está. É. Eu vim aqui experimentarem. Para terem a certeza. Que o Force Feedback. Ficou bom ou não. Ligam aqui os pedais. Ligam aqui estes pedals. E vão ter estas barrazinhas. Estas barrazinhas. O que é? Como podem ver. Aqui a barra azul. É a minha embraiagem. Barra vermelha. É o travão. Barra verde. É o acelerador. E. Então já vai aparecer. Eu vou ter aqui uma barra amarela. Que é o meu travão de mão. E vai aparecer ali. Esta barrinha ali. Que até está ali. Mais delineada a branco. Que é uma barra cinzenta. Essa barra cinzenta. É a força do vosso volante. Se eu andar aqui com. Por exemplo. Vou aumentar aqui. O Force Feedback. Podem carregar aqui. Pelo Force Feedback Controller. Ou pelo. Se tiver um teclado numérico. Um teclado dos grandes. Dos desktops. No mais e no menos. Do lado direito. Se eu aumentar aqui. Por exemplo. Um Force Feedback altíssimo. Uma coisa maluca. Aquela barra. Vai chegar ao vermelho. Se essa barra andar assim no vermelho. Se andar assim a tocar no vermelho. É porque estás com demasiada Force Feedback. E o que é que vai acontecer. No jogo. Vai. O carro vai andar a saltar. Ou vai querer andar a passar. Por cima dos corretores. E tu não vais sentir isso no teu volante. Porque o teu volante está no limite. Está no máximo. Não consegue mais. E normalmente. Quando é carros mods. Quando é. E muito. Carros de drift. Vem com Force Feedbacks altíssimas. Mesmo a cem por cento. Mesmo estando aqui a cem por cento. A Force Feedback anda sempre ali a tocar no vermelho. E então aí aconselho. Baixarem um bocadinho. Até lá está. Também o volante não fica a morto. Mas. Mas lá está. Não tocar ali no vermelho. Que dê lá uns cliques. Dê assim umas pinhas de vez em quando. Olha. Como podem ver o que está a acontecer. Ele anda ali perto. E pode. E pode dar assim um cliquezinho no vermelho de vez em quando. Não tem mal nenhum. Tal e qual como está a acontecer. Mas. Mas andar sempre no vermelho. Não vão ter feeling. E. E não vão estar a tirar o máximo partido do vosso volante. Mas está. Tal como acabei de fazer. Usa o Force Feedback mais alto. Como vou vos mostrar. Agora baixem um bocadinho. E. E meti também ao meu gosto. Eu uso um bocadinho ainda mais baixo. Como vê-lo agora. Quase. Quase não passa de metade. Na liga de metade. Só se lhe é assim. Que uma guinada. É que vai exigir. Se lhe é a 70%. Mas sim. Basicamente é isto. Basicamente é isto. Tendo o jogo assim. Tendo o jogo assim. Tem o jogo. Tem o jogo bem configurado. Vejo. Mas há sempre aqui atalhos e coisas. Visto o que eu estou a fazer. Estou a carregar no F5. E estou a andar com o rato à volta. Ou. Há aqui teclas. Por exemplo. O CTRL T. Ligar o CTRL ultração. O CTRL A do ABS. Sim. E depois vocês também aprendem. Também exploram. O meu intuito ao fazer este vídeo. Foi realmente então. Mostrar e instalar. Estas. Estas configurações. E pronto. E para. Para não ter que continuar. Porque. Porque já. Já fiz. Umas mais 20 pessoas. E é tão preciso fazer um vídeo. Para explicar a toda a gente. E até chegar. A malta nova. Pronto. Penso que está tudo. Alguma coisa que também esteja a falhar. Depois também me digam. Mas à partida. Fica o jogo. Fica o jogo configurado. Bem. Obrigado por estarem nesse lado. Por me ouvirem. E bora. Dá-lhe aí. Bola para a frente. E. E. E boas curvas. E bons drifts. Tchau pessoal. Uma boa tarde.